Já vou abrir esse vídeo aqui te dando uma excelente notícia, já vou abrir de cara porque esse vídeo ele tá cheio de notícia boa, cheio de notícia maravilhosa e eu já te convido a ficar até o final, mas já vou abrir ele com aquela notícia pra você ficar empolgado. Nova parcial de ingressos vendidos para Fluminense e Atlético Goianiense neste sábado 19 horas no Maracanã. 19 mil ingressos vendidos e setor sul perto, muito perto de se esgotarem os ingressos, tá? Então você tá me assistindo agora, esse vídeo deve sair por volta de 5 e pouquinha da tarde, desta sexta-feira. Se você quiser assistir o jogo no setor sul, é melhor você correr, apesar que não tem que ter essa não, né? Se acabar setor sul, compra leste superior, que é mais barato, leste inferior. Quando o leste estiver esgotando, vai abrir o setor norte, compra norte, compra oeste. O importante é estar no Maracanã e assistir o jogo do Fluminense, não importa qual o setor. Então já abro esse vídeo com essa notícia muito boa, deveríamos ter o nosso recorde público. Eu não tô contando o Fla-Flu, não conto o clássico, tá? Jogo com torcida única, única, claro que vai ter a torcida do Atlético Goianiense. Vocês estão me entendendo, né? Na que a nossa torcida é maioria, deve ser aí o maior público do Fluminense nesse campeonato brasileiro. Então vambora comprar o ingresso e vambora comparecer. Porque esse vídeo aqui, eu vou te dar vários motivos pra isso, tá? Nesse vídeo eu vou te dar vários motivos pra você poder estar no Maracanã apoiando o Fluminense nos próximos jogos. Não só amanhã, sábado, contra o Atlético Goianiense, como no outro sábado, outro domingo, contra o Havaí. Também no Maracanã, onde os sócios já podem fazer o seu check-in. O meu já tá feito. Então, se você for sócio, não perde tempo, tá? Mas falei pra caramba e não me apresentei. Meu nome é André Luiz, mais conhecido como Careca. Brincadeira, é André Luiz mesmo, viu? Aqui é o canal Sentimento Triculou. Eu sou muito bobo, né, cara? A casa do torcedor do Fluminense, torcedores de outros clubes do Brasil também, do mundo, são muito bem-vindos. Pra gente trocar ideia sobre futebol, falar do seu time quando for o adversário do Flú. Terei o maior prazer e trato todos os clubes com o maior respeito. Siga o nosso Insta, Sentimento Underline, Triculou, 1902. É lá que eu troco ideia com vocês, é lá que a gente faz as doações de ingressos. Quando tem ingresso, já aviso que pra amanhã não tenho nada. Tô zerado o que eu tinha, eu já passei. Então eu fico dependendo de novos sócios me doarem novos ingressos. Nesse momento eu tô zerado, tô sem nada, tá? E queria falar pra vocês que esse é um vídeo aqui, esse vídeo. Ele é um oferecimento da Bet7K. Que já falei, é a casa de apostas mais segura do Brasil. É a de mais fácil navegação. É muito fácil você fazer a tua aposta. É muito fácil você fazer o seu cadastro, que tá aqui no primeiro link da descrição. Comentário fixado. Paga as melhores odds do mercado. Que a galera da Bet7K não me escute, mas as odds dele estão bem generosas. Pra você ter uma ideia, pro jogo contra o Fluminense e Atlético-Guanense, estão pagando 1.8 para o Fluminense. Óbvio que eu já fiz a minha aposta lá. Fiz uma aposta relativamente alta. Pra vocês verem o meu nível de confiança no Flusão. 1.8. Exemplo. Você aposta 10, ganha 18. Você apostou 100, ganha 180. E por aí vai. Então tá valendo a pena. Vou passar as outras odds pra você. Caso você não acredite na vitória do Fluminense, ou seja, torcedor de outro clube. O empate tá pagando 3,50. E vitória do Atlético-Guanense, 4,50. Essa aí de 4,50, eu tenho quase a certeza que nenhum torcedor tricolor irá fazer, né? Não é possível. A não ser aquele que vai casar alguma coisinha lá. Se caso aconteça uma tragédia no Maracanã, Ele vai ficar triste pelo resultado, mas feliz pelo bolso. Eu não sou desses. Eu não consigo fazer isso, tá? Então, Bet7K, nossa parceira. Vai aqui no primeiro link da descrição e faça o seu cadastro, tá legal? Vamos lá, galera. Falei que eu ia te passar vários motivos Pra você poder ficar feliz, confiar e ir pro Maracanã neste sábado, né? Pois é. Vou colocar o primeiro aqui. Esses são os números do Fernando Diniz como treinador do Fluminense, tá? 10 jogos, 6 vitórias, 2 derrotas, 2 empates. Um aproveitamento de 66,7%. Isso aqui é aproveitamento de quem disputa o título, tá? Claro que aqui tá incluído os jogos. Não todos são do Campeonato Brasileiro. Tem jogo da Sul-Americana aí também, Copa do Brasil. Mas, mas, esse aproveitamento do Diniz aqui é um aproveitamento de técnico campeão. De campeão em campeonatos, principalmente de pontos corridos, tá? 24 gols marcados, 10 gols sofridos, 20 grandes chances criadas, 19 grandes chances cedidas. Ou seja, o Dinizismo aqui fica muito claro, né? Praticamente a mesma quantidade de chance que a gente criou, a gente cedeu pros nossos adversários. Ou seja, ainda precisa trabalhar, precisa evoluir a parte defensiva, né? Eu acho que se tem algo que tem que ser melhorado nessa equipe, é isso. Não pode deixar tanto espaço e não pode ceder tantas chances pros adversários, né? 3,6 chutes pra marcar gol. Galera, isso é excepcional, tá? A cada 3 chutes e meio, uma bola entra. Ou seja, nosso time tá sendo muito eficiente e 9 chutes pra sofrer gol. Apesar de eu falar que a gente precisa melhorar a nossa marcação pra não ceder tanta chance, olha isso. Os nossos adversários precisam finalizar 9 vezes pra marcar um gol. Enquanto isso, a gente precisa finalizar 3,5. 54% de posse de bola tem aí o time comandado pelo Fernando Diniz. Então o Dinizismo tá on, muito on. O discípulo do Guardiola tá muito on, tá? Mostrar mais imagens pra vocês aqui. Não é só o Diniz que tá fazendo história no Fluminense, tá construindo um grande trabalho. Esse cara aí tá fazendo muita história e tem tudo pra virar ídolo. Tem tudo pra virar ídolo. Aqui eu coloco dois recortes que eu tirei das redes sociais. O primeiro aqui em cima de mim. A fonte é no Goleada Info, tá? O perfil Goleada Info. E mostrou aí que o Germancano é o jogador na Série A com mais gols na temporada. Não tem Hulk, Capitão América, Homem de Ferro, Homem-Aranha. É o Germancano. Faz o L, carajo. Faz o L. Monstruoso. 21 gols em 36 partidas, tá? O Hulk, por exemplo, o Vingador lá dos Vingadores, tá no bolso. Tem 20. Tem um gol a menos do que o Cano. E detalhe, sabe quantos gols o Cano fez de pênalti desses 21? Diferente do Henrique Dourado? Nenhum. Nenhum. Lembra quando o Henrique Dourado foi o artilheiro do ano no Fluminense e marcou 10, 15 gols de pênalti? O Germancano não tem nenhum gol de pênalti. Porque a cobrança que ele bateu, ele perdeu na final, tá? Então foram 7 gols no Campeonato Carioca. Já são 6 no Brasileirão. 3 na Libertadores. 3 na Sul-Americana. E 2 na Copa do Brasil. Ainda tinha torcedor vascaíno falando que o Cano era amarelão, né? Pra vocês terem uma ideia, galera. Aqui é um perfil, uma postagem do perfil do Gustavo Garcia, que é jornalista do GE, Globosport.com. Ele botou, com 21 gols, Cano se torna o maior artilheiro por temporada do Fluminense nos últimos 5 anos. Sabe o que significa isso? O Cano já tem 21 gols, né? Pois é. Em 2018, o artilheiro do Fluminense, no ano, foi o Pedro, com 19 gols. Em 2019, o Nenê. O Nenê não, em 2019, o Johnny Gonzalez, com 17 gols. Em 2020, o Nenê com 20 gols. Em 2021, ou seja, ano passado, o Dom Fredon marcou 20 gols. Isso tudo no ano inteiro, na temporada inteira. O Cano já marcou isso na metade do ano. Vocês têm ideia dos números desse argentino monstruoso? O que esse cara joga é brincadeira, rapaz. É brincadeira, tá? Eu agradeço muito ao Ricardo Goulart, mas agradeço mesmo. Acho que eu vou fazer uma bandeira aqui do canal Sentimento Tricolor. Obrigado, Ricardo Goulart, com a foto dele com a camisa do Santos e enviar pra casa dele. Porque é brincadeira. Eu acho que não só eu, que eu queria o Ricardo Goulart ao invés do Cano. Que imbecil que eu sou, né? Tapa na cara. Pá, pá. Que burro, né? Mas não era só eu, não. Tem enquete aqui no canal e outros portais também, onde a maioria da torção Tricolor também preferia o Ricardo Goulart, pelo histórico da carreira. Graças a Deus, todos nós estávamos errados. O Ricardo Goulart não quis o Fluminense. E parabéns à diretoria Tricolor, seu Paulo Angione e Mário Bittencourt, por irem atrás do Cano e contratarem ele. Mesmo com salário alto e com contrato de dois anos. Ainda bem, tão bem, que ele tem um contrato de dois anos, né? Já estou pensando na dor de cabeça aqui a partir do meio do ano que vem, pra poder renovar com esse cara. Então, assim, os números do Cano são espetaculares. O Cano marcou quatro gols nas finais. Contando ali o jogo contra o Botafogo, o jogo contra o arqui-rival. É impressionante os números desse cara. Mas acha que acabou aí, números do Diniz e números do Germancano? Tenho mais pra vocês. Aqui à minha esquerda, ou melhor, à esquerda da sua tela, né? Tem os números do Luiz Henrique, galera, na temporada 2022, tá? Olha os números do Luiz Henrique aí. 32 jogos, sendo 21 como titular. Cinco gols marcados, sete assistências. Ele é o líder de assistências do Fluminense no ano. No ano. Sete assistências. Nós já passamos um ano no qual o Danilo Barcelos no ano e o Egide no outro tinham sido os líderes de assistência no Fluminense com cinco assistenciais. Apenas. O Luiz Henrique já tem sete, tá? 161 minutos pra participar de gol. 30 passos decisivos. 46 desarmes. Cara, o moleque é centroavante. 46 desarmes. 60 dribles certos em 32 jogos. Ou seja, é quase uma média aí de dois dribles por jogo. Tem uma pinha de calor dele ali mostrando a lateral direita, né? E sendo muito justo, galera, eu tenho que mostrar esse cara aqui, ó. É o Samuca. Samuel Xavier versão 2022. Merece, sim, os elogios e um destaque aqui no canal. Eu sou um homem de caráter. Procuro ser um cara muito justo, tá? E eu acho que a meritocracia, ela tem que prevalecer em qualquer lugar da sociedade. E eu prezo muito por isso aqui no canal. Samuel Xavier foi um cara que eu já bati muito aqui, tá? Eu e toda a torcida tricolor. Mas ele fez uma grande partida contra o Atlético Mineiro. Então eu faço questão de exaltar os números do Samuel Xavier contra o Atlético Mineiro. Ele fez um gol e deu uma assistência. Olha isso, galera. Ah, André, é pouco, pouco. Esse cara não tinha feito um gol com a camisa do Fluminense. Se ele deu duas assistências desde quando ele chegou, foi muito. Ele deu uma assistência, marcou um gol, deu dois passes decisivos e criou duas grandes chances. Inclusive uma grande finalização de fora da área que a bola passou raspando no gol do Everson, né? Ganhou 75% dos duelos por baixo, 3 de 4, e acertou 88% dos passes. De 26 passes que ele deu, ele acertou 23, tá? Não fez falta. E foi a segunda maior aí do aplicativo de scout com nota 8.1. Ou seja, o Fernando Diniz, ele parece um mago, ele parece um bruxo, sei lá o que que o Fernando Diniz é. Porque ele consegue transformar jogadores que eram odiados, palavra ódio é muito forte, né? Mas rejeitados pela torcida tricolor em jogadores com uma importância absurda dentro do time. Samuel Xavier é um deles. O Elton, cara. O Elton virou titular da equipe do Fluminense e muito pouco se fala nisso. Ninguém praticamente mais reclama do Elton, a não ser os haters, né? O cara que for justo, ele não tem do que reclamar do Elton, porque ele não tá comprometendo. Tirando o Fla-Flu, não é que ele falhou. A característica dele não é de velocidade, explosão. Então ele piscou o olho. Quando ele foi correr atrás do Gabriel Barbosa, já era, era tarde demais. Dá pra dizer que a culpa foi dele. Talvez se tivesse outro jogador ali, aquele gol poderia ter sido evitado. Sim. Mas tirando ele, eu tô falando de um lance, hein? Um lance o campeonato inteiro, tá? Teve gente querendo responsabilizar o Elton pela pichotada, pela paçocada lá que o Fábio deu. Ah, o Elton recuou a bola mal pro Fábio. Porra, aí é muita perseguição, né? O Fábio que entrega a bola no pé do jogador do Atlético e a culpa é do Elton, sendo que o Fábio, por exemplo, poderia ter dado um bicão pra frente, esplanado a bola. Foi a responsabilidade do Elton aquele lance. Foi do Fábio que errou. E tá tudo bem. Já pediu desculpas. Que não aconteça de novo. Já foi o segundo. Mas que não aconteça de novo, tá? Cai o Paulista. Toda vez que entra, entra bem. Tá dando chance ao Matheus Martins. Também já tá doendo meu coração saber que o Luiz Henrique, com esses números maravilhosos aí, daqui a pouco tá indo embora. Mas o Matheus Martins tá na seleção. Teve um amistoso, um jogo da seleção. Matheus Martins titular, marcou gol. Tá se destacando. Esse moleque vai voar, tá? E só Xerém pode proporcionar isso a gente. Luiz Henrique vai embora, mas tá vindo o Matheus Martins, que talvez seja um jogador até mais qualificado que o Luiz Henrique. Uma finalização, um passe melhor. Talvez não tenha o drible do Luiz Henrique, não sei. Não tenha a estatura dele pra disputar uma bola aérea, mas tem outras características a favor do Matheus Martins. Só Xerém proporciona isso e só o Fluminense tem Xerém. Ou seja, o nosso momento é espetacular, galera. O Penta nunca teve tão real na nossa cabeça. Quando me perguntavam assim, André, o Fluminense tem chance no Brasileiro? Eu falava, nenhuma, esquece. Hoje eu já não compartilho dessa ideia, tá? Preciso de uma sequência de mais, sei lá, três jogos. E aí, independe do resultado, né? Porque futebol, tudo pode acontecer. Mas eu preciso de mais, pelo menos, três jogos aí. O Fluminense atuando no nível que ele atuou. No Fla-Flu contra o Atlético Mineiro. Se a gente conseguir repetir essas atuações, claro, com oscilações normais, um pouco pra menos, um pouco pra mais, é normal. Mas se o Fluminense conseguir manter como base o futebol apresentado no Fla-Flu contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético-NS, América Mineiro e Havaí, eu venho aqui e afirmo pra vocês, brigaremos pelo Penta. Brigaremos pelo Penta. E o que que tá faltando pra você comprar seu ingresso e ir pro Maraca? Tem plano de sócio popular a partir de R$35, tem plano de R$10, Mas o plano de R$35, setor popular, que a procura tá baixa, inacreditável isso, inacreditável. A procura tá baixa, você paga R$35 por mês e pode ir a todos os jogos do Fluminense de graça no Maracanã. Desde que o Fluminense seja mandante, é claro. Em clássico, mando de campo de outro clube, aí não. Mas os nossos jogos como mandante, você vai de graça, R$0,800. Setor Leste Superior, tá R$30 inteira, R$15,6. Esquece setor sul, galera. Se esgotar, compra Leste. Cabo Leste, compra Norte, compra Oeste. Vá ao Maracanã apoiar o Fluminense Futebol Clube. Eu acompanho esse clube há 30 anos, em loco, no estádio. Há 31, na verdade. Tô ficando velho, o tempo tá passando. Daqui a pouco, há 32, que eu vou fazer aniversário já, já. Então, assim, poucas vezes nos últimos anos eu vi a gente tendo tantos motivos pra acreditar quanto agora. Mas os jogadores precisam de você. Eles já cansaram de falar que quando a torcida tá no estádio apoiando, nós somos quase imbatíveis, porque eles sentem essa energia dentro do gramado. Então, vamos fazer a nossa parte pra gente poder cobrar que eles façam a parte deles. Tá legal? Não deixou o like ainda não? Mentira. Esqueceu? Tá bom. Vou te dar três segundos. Um, dois, três. Pronto. Deixou o like? Te agradeço por isso, viu? Se inscreva no canal se você não for inscrito. E compartilha aí, vai. Manda pra geral. Geralzão mesmo. Todo mundo conhecer aí o meu trabalho. E se gostar, se inscrever aqui no canal. Tá legal? Fique com Deus, galera. Forte abraço. Saudações, tricolores. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.